Olá, aqui são os destaques do Folha Vitória desta terça-feira, dia 27 de junho de 2023. A associação criminosa é presa por golpe da cura espiritual no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o grupo agiu contra uma senhora que teve um prejuízo de mais de 2,5 mil reais. E a entrega do caviário foi novamente adiada, agora para o mês de agosto. De acordo com a CEMOB, novos testes serão realizados no mês de julho, quando uma nova embarcação chega aqui no Espírito Santo. E a gente termina com essa notícia revoltante, porque um casal assaltou uma passageira em um ponto de ônibus e ainda debochou da vítima, afirmando que roubar é massa. O caso aconteceu na linha 801, que passa por Jardim Moeiro, na Serra. A criminosa conheceu o companheiro de crime horas antes do acontecimento. Para essas e outras notícias, acesse o folhavitoria.com.br. E aí E aí E aí O que é isso?